Nossa, que papelão, hein? Ontem a gente aí fazendo a live, um monte de marmanjo desesperado. O Abel pediu pra sair, o Abel saiu, o Abel caiu, o Abel foi demitido. Deu uma passada na live dos outros canais também, em tudo quanto é lugar, todo mundo compartilhando uma informação que ninguém nem sabe de onde veio. É, cara, vocês já deviam estar acostumados com esses negócios que surgem em Twitter aí, que vai tomando proporções gigantescas e o pessoal sai compartilhando sem nem saber. Cara, ontem foi o inferno aí com esse tanto de mensagem da galera compartilhando algo que ninguém tinha certeza, né? Igual essa reunião que tá acontecendo aí no Palmeiras, né? Falaram que teve reunião antes de ontem, reunião ontem, vão falar que tem reunião hoje também. E olha, o que eu acho é que ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo. Mas assim, ainda que essas reuniões estejam rolando, né? Eu acho que não são reuniões que o Palmeiras, por exemplo, tomaria partido pra, de repente, discutir a situação do Abel ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que se a diretoria tomasse a decisão de demitir o treinador, ia ser um atestado aí gigantesco, um atestado não, um outdoor gigantesco aí de que eles não sabem o que eles estão fazendo, de que eles estão completamente perdidos, né? Eu acho que a nossa diretoria aí, o presidente Gagliotti, ele tem que, toda noite, quando ele for dormir, né? Rezar, aí colocar o nome do Abel nas orações dele, né? Porque, devia tatuar o nome do Abel em alguma parte do corpo, porque o Abel salvou, e muito, né? O mandato dele. Aliás, Felipão e Abel Ferreira, né? Então, eu acredito que o Palmeiras não seria louco de pedir uma reunião pra discutir o futuro do treinador. Agora, por outro lado, se essas reuniões aí aconteceram realmente, e se o tom foi esse, né? Que o pessoal tá dizendo, é muito mais plausível que se tem a partida do treinador, né? Que tem que aguentar um monte de coisa, né? Tem que aguentar a imprensa enchendo o saco dele toda hora, a juizada, a Federação Paulista, CBF, todo mundo caindo em cima, matando aí o cara. A nossa diretoria não aparece, não faz nada. Cadê os reforços que foram prometidos também, né? Foi, que mês que foi? Mês três, se eu não me engano, né? Uma entrevista do Presuntinho junto com o Galiote, dizendo, o Abel tá a par de todos os nossos processos, ele sabe tudo o que tá acontecendo e o Palmeiras vai contratar. Pois é, cadê? Dois meses, quase três meses depois, cadê, né? Então, se tem alguém que pode tá puto da vida, insatisfeito, esse alguém é o Abel. O cara que chegou aqui, prometeu que não ganharia títulos, mas que faria um time competitivo e que lutaria por todas as competições. E olha só, ele entregou tudo que ele prometeu. Campeão da Liberta, campeão da Copa do Brasil, lutou no Brasileiro até onde foi possível, finalista do Campeonato Paulista aí, e fora as outras finais que jogou por ter sido campeão, né? Tanto da Copa do Brasil quanto da Liberta. Então, ele tá fazendo tudo que ele prometeu, né? Mas, no meio disso tudo, ele ainda tem que aguentar os rages aí da torcida, de parte da torcida, né? Desmarmanjo se descabelando aí, porque a gente não conseguiu vencer o São Paulo. Mas tudo bem, né? Beleza. Então, eu não acredito muito nessa narrativa aí de que rolou uma reunião pra discutir o futuro do treinador. Eu acho que se aconteceu, foi o contrário, né? Foi o Abel que foi discutir aí o futuro dele. Até porque, cara, a gente já falou isso em algumas lives, né? Se eu fosse ele, eu ia tá puto da vida, e eu acho que eu ia querer sair fora, porque difícil, né? Você conquista os títulos aí, você faz o possível pra manter o time forte. Já falou um milhão de vezes que precisa de reforços, nada acontece, nada vem. Cada vez mais o cara tá sozinho. Fora aí, né? Esse último acontecimento, né? Depois da coletiva da final, que a imprensa pegou parte aí da entrevista que ele deu pra ficar tripudiando, chamando o cara de arrogante e tudo mais, sendo que ele postou lá no Instagram dele a entrevista completa, onde ele reconhece que o São Paulo, no fim das contas, foi superior e tal, né? Apesar de eu não ter gostado muito da coletiva do Abel, esse papo de chamar o cara de arrogante, de falar que ele não sabe reconhecer os outros, é uma falácia muito grande, né? Mesmo se ele não tivesse reconhecido o São Paulo, eu também acho que esse argumento, pra quem conhece o Abel, né? Como a gente já conhece pelo tempo que ele trabalha aqui, deveria já ter caído por terra. Mas, enfim. Um outro assunto aí, a gente falou ontem na live também que Palmeiras, existe um suposto interesse do Palmeiras no Francisco Ortega, né? Um lateral esquerdo aí do Vélez, que surgiu mais ou menos naquele período em que o Reis era treinador, um jogador extremamente jovem, né? Uma revelação do futebol argentino. E, ao que tudo indica, uma boa revelação. Um jogador de 22 anos que deve jogar as Olimpíadas de Tóquio pela seleção da Argentina, né? Então, alguma coisa de diferente esse jogador aí deve ter, né? E apurando aí, procurando coisas do jogador e tudo mais, deu pra gente sacar que ele tem um estilão meio parecido com o Vinha, né? Até porque ele já fez, em algum momento da carreira, a meia esquerda, né? Então, ele não é exatamente só um lateral acostumado a fechar linha de quatro e tudo mais. Eu acho que ele caberia muito bem nessa situação que o Palmeiras tem hoje, que é a de ter alas, né? Então, ele parece ter um estilo bem parecido com o Vinha. E aí vem a pergunta, né? Por que o Palmeiras está procurando um lateral esquerdo quando as nossas deficiências estão totalmente na lateral direita? Bom, talvez seja pelo fato de que o Vinha vai jogar aí, vai desfocar o Palmeiras porque vai jogar... Tem compromissos pela seleção uruguaia. Alguns especulam que o Vinha também tem propostas, né? A gente sabe que chegou sondagens aí pra ele desde o ano passado. Falava-se até em Real Madrid, falava-se em futebol italiano também. Eu acho que é um jogador que tem sim potencial pra mais cedo ou mais tarde ir pra Europa, né? É um jovem, muito bom na função. É um lateral que tem perfil do futebol europeu, né? Então, eu não acho difícil que realmente essas propostas pelo Vinha cheguem, né? Mas espero que seja mais por precaução do Palmeiras. Agora, o Palmeiras não se posicionou oficialmente, né? Claro que não, sobre esse interesse aí no Ortega. Mas quando a gente olha o tipo de contratação que seria, a gente entende que é possível que o Palmeiras vá atrás, né? Porque a gente não está contratando ninguém, não está investindo em ninguém. Todas as contratações que o Palmeiras fizer vão ser nesses moldes aí, mais ou menos, como a do Danilo Barbosa, né? De pegar por empréstimo. Ou como foi a do Luiz Adriano, o jogador estava em fim de contrato e tudo mais. E o que acontece com esse Ortega é isso mesmo, né? Ele tem contrato até o meio do ano aí com o Vélez. Então, o Palmeiras tentaria contratar o jogador a custo zero. Acho que parece uma boa contratação pelo que ele pode entregar dentro de campo. Por ser uma opção aí, junto, somando, né? O Vinha e o Vitor Luiz, que são nossos laterais hoje, né? O Vinha, ótimo. O Vitor Luiz, um reserva ok. Acho que se o Vinha passar realmente muito tempo, tanto tempo quanto parece que ele vai passar em compromissos pela seleção, seria importante ter um outro cara tão bom quanto ele, ou que joga no futebol perto dele, né? Eu gosto do Vitor Luiz, mas ele é nota 5. Quando ele vai muito bem, ele é nota 7, né? Então, a gente vai sentir muito a falta do Vinha, como sentiu na final, por exemplo, né? Então, acho que é uma boa contratação pelo que ele pode jogar. E também, pensando em situação de mercado, né? Porque um jogador de 22 anos que tem já um valor alto e que vem a custo zero, você tem um lucro gigantesco depois, né? Mas vamos ver se isso se confirma, porque tudo vira novela, né? Então, tá surgindo mais uma aí. Tudo indica que esse é um novo episódio aí nas novelas de contratações do Palmeiras. E é isso, né? É provável que ele jogue hoje contra o Flamengo. O Flamengo joga contra o Vélez. Vamos analisar, né? Vamos ver se realmente ele vai entrar em campo. E se dá pra pescar alguma coisa a mais do jogador aí, né? Mas é isso, rapaziada. Um outro lembrete, a OnexBet é parceira aqui da TV Alve Verde. E usando o link que tá aqui na descrição do vídeo e usando o cupom TVALVE, você ganha o dobro de créditos. Então, se você colocar qualquer crédito lá, você vai ganhar o dobro do valor. Lembrando que hoje tem a final da Euroleague aí, né? Vídea Real e Manchester United. E à noite aí tem uma série de jogos da Libertadores. Tem o Internacional contra o Always Red. Tem o Santos contra o Barcelona de Guayaquil. Tem aí também o Vélez e Flamengo, né? Então, são jogos bem interessantes pra você fazer as suas entradas aí e faturar uma grana. Beleza, rapaziada? Então, é esse recado dado. À noite a gente se vê na live. Tamo junto, valeu e fui!